Olá pernas e peões, eu sou Isabel Gugel e hoje eu gostaria de parabenizar todas as mães pelo seu dia, em especial para a minha. Vou agora tocar e cantar os parabéns e se você quiser pode mandar o vídeo para sua mãe ou para alguma mamãe que você gosta muito. Então vamos lá? Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Espero que tenham gostado E não esqueçam de deixar o seu joinha E se inscrever no canal aqui embaixo Muito obrigada e até o próximo vídeo